Amor Veja bem, preste atenção Eu não virei o seu refém Você virou o meu refrão E esse samba vai me proteger Eu vou sampliar o teu sorriso E a cadência que eu preciso Tirar do seu coração Dos teus olhos eu roubei a rima Coloquei um beat em cima E te fiz essa canção Perdão, foi sem permissão Não sabia o que fazer Não podia te perder Estava na corda bamba E já que eu não posso mais sofrer Pra não ter que te esquecer Transformei você em um samba Linda eu confesso te esperei a noite inteira Você me iludiu fingindo que cê tava afim Encontrei um jeito de guardar você pra mim Pus o seu feitiço na ponta da lapiseira Quero saber como e porque Qual é o poder de onde é que vem Foi só te ver pra enlouquecer Do seu prazer virei refém Se quiser brincar tudo bem Se quiser me usar eu também Mostra como faz Rouba minha paz Eu não posso mais viver sem Fui atrás dos poetas mais sábios Tive o presságio Que a inspiração morava nos teus lábios Tive que ser ágil no teu corpo Vi perfeitas linhas Escrevi também as minhas Confesso que foi plágio Nem se eu tivesse o dom da lira de Orfeu Não faria um verso mais bonito que o seu Copiei você nem percebeu Foi como se eu furtasse o fogo Do Olimpo feito prometeu Você prometeu Eu acreditei Erro meu Erro meu Só que esse veneno Você não bebeu Essa é a minha vingança Você mereceu Já que eu não posso te ter Façamos assim Fique com meu coração Deixa esse samba pra mim Amor Veja bem Presta atenção Eu não virei o seu refém Você virou o meu refrão E esse samba vai me proteger Meu bem No samba eu viro rei Eu sei Escrevo o que quiser Pois é Esqueço que um dia eu até Te amei Te amei Por isso escrevo Meu bem No samba eu viro rei Eu sei Escrevo o que quiser Pois é Esqueço que um dia eu até Te amei Te amei Por isso escrevo Meu bem